Capítulo 3, capítulo 3, versículo 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, igreja de Deus, essa comunhão santa, Deus sabe como eu estou sentindo, assim, a presença de Deus. Eu também tenho. Tão grande, porque tenho certeza que não são as minhas forças, não são as minhas coragens, porque eu me sinto um homem sem Deus, eu não sou nada, nada errante, faltoso, mas sem Deus eu não tenho nada, não tenho força, não tenho saúde, estou na frente de um povo desse. Não tenho até mesmo cultura, né, irmãos? Tô nada, irmãos, mas tenho Deus, que é sobre tudo. Glória a Deus. Jesus, aleluia, que Ele é o tudo para nós, é esse que me sustenta de pé, irmãos, e não deixa eu envergonhado nem confundido esse Deus. Então, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. João 3, versículo 36. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos. Amém. Amém. Eu tô sentindo também... Amém. Tô sentindo também... Deixa eu colocar... Não, de ler em inglês também essa parte. Glória a Jesus. Glória a Deus. He that believed on the Son has everlasting life, and he that believed not, the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, nós entramos aqui porque nós acreditamos no Deus. Nós acreditamos no Senhor Jesus, que foi enviado por Deus, para que nós crescemos nesse grande Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o Pai, Ele também é o Filho, Ele também é o Espírito Santo. É os três em um. Dá-nos força. Glória ao nome santo do Senhor. E nós cremos, irmãos. E Cristo, Ele fez tudo para nós. Glória ao nome santo do Senhor. Tudo, irmãos. As nossas dores, Ele levou. Aleluia. Os nossos pecados, Ele levou. Aleluia. Ele continua fazendo para nós. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o que nós temos, irmãos, é crer em Jesus Cristo. É crer nele. Para que nós podemos chegar a Deus. Nós não vamos chegar a Deus se nós não chegarem em Jesus Cristo, irmãos. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que foi visto por nós aqui na terra. Foi Ele que teve todo o sacrifício. Carregou tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Ali, irmãos, lá no começo, tanto sofrimento. Vou relatar, irmãos. Eu vou poder errar. Posso até errar. Os irmãos sabem o que Jesus Cristo passou. Eu também sei. Nós sabemos. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós devemos lembrar, irmãos, a dor de Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Para que olhamos a nossa dor. Aleluia. Se é tão grande quanto a dele. Aleluia. Se nós tivemos a força de morrer por algum de nós mesmos. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas Ele teve o poder, a força de morrer por nós todos. Não foi só para mim. Aleluia. Porque, aleluia, ou você, ou nós todos. Bendito é o nome santo do Senhor. Para todo mundo. Bendito é o nome santo do Senhor. Todo aquele. Aleluia. Glória ao nome santo. Respire-se. Até mesmo os animais. Bendito é o nome santo do Senhor. Tudo na terra. Ele deu vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. E a nós deu a vida eterna, irmãos. Se nós compreendemos. Bendito é o nome santo do Senhor. A sua palavra. Se nós compreendemos o seu querer. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos. Quer que nós entendemos. Deus quer que nós entendemos. Que Cristo, aleluia, veio por cada um de nós. E deu a nós, aleluia, a vida eterna, irmãos. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor nos disse, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Que a graça nos base. Quem é a graça? A graça é Cristo, Jesus. Nada mais, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sem Cristo, irmão. Nós não temos água. Nós não temos comida. Não temos nada, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele já tinha pagado tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Por causa de nós, irmãos. As plantas continuam. Aleluia. Dando os seus frutos. A terra continua. Aleluia. Alimentando o seu povo. Alimentando a ela mesma. Alimentando a terra. Alimentando tudo, irmãos. O que sai da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. É Deus. É Cristo. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Tivemos que entendermos, compreendermos. Cristo, Cristo, Cristo. É o Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. E aquele que foi, aleluia. Já falado lá nos livros, no passado. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Lembramos ali. Bendito é o nome santo do Senhor. Lá no começo de Gênesis. Quantas... O Senhor já falava desse Cristo. Nós já entendíamos. Temos que entender que Cristo já vinha com o Senhor. Ele falava com... Aleluia. Aleluia. Com Cristo naqueles dias já. Deus falava. Bendito é o nome santo do Senhor. Como fala no dia de hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Olha como está a situação daquele... Aleluia. Do meu filhinho. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Olha a situação da minha filhinha. Bendito é o nome santo do Senhor. Faça alguma coisa, filho. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Quantas vezes aquela mulher bateu na porta daquele juiz iníquil. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele não dava, falava nada. Ele não tinha nada para aquela mulher. Mas ela insistia. Bendito é o nome santo do Senhor. E, Níquel, o que ela vai dar? O que ele vai dar? Bendito é o nome... Não tem compaixão. Não tem amor. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas nós servimos um Deus com amor. Um Deus de caridade. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Que mandou o seu Filho para responder por nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Interceder por nós. Bendito é o nome santo do Senhor. É o Cristo Jesus. E nós chegamos a Ele. Aleluia. Ele deu a nós a vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele foi crucificado. Bendito é o nome santo do Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, são vários capítulos. Aleluia. Que mostra. Aleluia. Se nós cremos, aleluia. Teremos a vida eterna. Irmão, irmã, crê em Jesus Cristo. Para que nós todos juntos seremos a vida eterna. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor, aleluia. Que tem a chave de Davi. Bendito é o nome santo do Senhor. As portas que se abrem. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele fecha. A porta que fecha, só ele abre. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, Senhor. Abre as portas, Senhor Deus. Que está fechado para algum de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pela sua palavra, Senhor Deus amado. Que os ferrúrios faz os movimentos, Senhor. Vai, Senhor Deus, por misericórdia. Vai, recebe, Senhor Deus. O pedido da tua igreja, Senhor Deus amado. Quantos queriam entrar, não conseguem entrar. Outros estão dentro querendo sair. Irmão, irmã, a porta que o Senhor te abriu. Bendito é o nome santo do Senhor. É uma porta da salvação. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Não fecha a porta da salvação. Aleluia, o Senhor abriu. Porque ele ama a ti. Ele ama cada um de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele abriu a porta em vão para você entrar, para ouvir. Essa palavra para estar nessa reunião, nessa reunião familiar. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, essa porta foi aberta por Jesus Cristo. Para que você ouve a ele e crê nele. Você terá a vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor. Não importa a sua condição. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Tudo que você tem de condição, eu já levei ao Pai. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu intercedendo ao Teu favor. Eu intercedendo na Tua condição. Você disse que não tem condição. O Senhor diz para você, eu sou a sua condição. Crê em mim. Aleluia. Terá a vida eterna e condição. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu não tinha condição de estar aqui, como eu falei para os irmãos. Mas crê no Senhor Jesus. Que o Senhor te dá condição. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele é a nossa condição. Glória a Jesus. Aleluia. Ele tem tudo para nós, irmãos e irmãs. Igreja de Deus. O Senhor fez tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E colocou muito exerçor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda colocou sobre nós o Espírito Santo. Ele deixou para nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos e irmãs. Aleluia. Esse corpo que nós temos, irmãos. É um corpo de santificação. O Senhor, aleluia. Chamou nós de santos. Bendito é o nome santo do Senhor. Temos que cuidar, irmãos e irmãs. Aleluia. Um carinho. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitas vezes até mesmo temos que fazer um regime para que nós não ficamos doentes. Nós sabemos, irmãos, que a pimenta é muito para muitos, né? Eu gosto de uma pimenta, mas o Senhor diz assim para muitos. Não pode pôr na boca, não alergia. Pode até morrer. Outros queimam lá. Fica aquela situação difícil. E assim, temos que evitar daquilo que faz mal para o nosso corpo. Não é isso, irmão? Nós temos que cuidar desse corpo. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, irmãos. Igreja de Deus, cuida do seu corpo. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor quer te dar vida. Vida com abundância. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Não é tempo ainda. É tempo de viver. É de glorificar o nosso Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Não desanime, irmão. Não desanime, irmã. Glória ao nome santo do Senhor. É tão difícil, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Pois o Senhor deu tudo para nós. Aleluia. Deu a esperança. Deu a nós. Bendito é o nome santo da vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor. E nós desanimamos no meio do caminho. Ai, eu não aguento mais. Glória a Deus. Irmãos, igreja de Deus. Mais um pouquinho. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor, aleluia. Ele já está à porta. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, o nosso corpo não está preparado. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Mas vamos cuidar do nosso corpo, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Não vamos judiar dele. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos cuidar com as palavras que Cristo coloca na nossa boca. As palavras de amor. As palavras de bênçãos. Bendito é o nome santo do Senhor. A palavra de um conselho. Um conselho. Bendito é o nome santo do Senhor. Mais nada de repreensão. Aleluia. Está gritando, repreendendo. Aleluia. Com coisa que nós já sabemos. Glória a Deus. Nós estamos perfeitinhos, né, irmãos? Bendito é o nome santo do Senhor. A correção vem do céu. Aleluia. Os conselhos vêm do céu. Recebemos, irmãos, o conselho que sai na boca do servo de Deus. Mas é o conselho transmitido por Deus na boca do servo de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas não vamos, bendito é o nome santo do Senhor, usar de nós mesmos. Muitas das vezes, irmãos, a ilusão de nós mesmos. Nós estragamos aquilo que o Senhor, bendito é o nome santo do Senhor, está construindo, irmãos. Aleluia. Quem que eu vou entender? Eu vou compreender o homem. Eu vou compreender o Senhor. O Senhor te diz. Compreende o Senhor. Compreende. Bendito é o nome santo do Senhor. Entenda o Senhor que está na tua vida. Ele usa de um homem. Ele usa de um animal até. Mas compreenda o Senhor. Receba do Senhor a palavra que sai da boca do homem, que sai da boca da mulher. Bendito é o nome santo do Senhor. Saiu da palavra sagrada. Saiu da Bíblia. Bendito é o nome santo do Senhor. As palavras. Aleluia. Que o Senhor Jesus deixou para nós. Aleluia. Os apóstolos. Bendito é o nome santo do Senhor. Deixou para nós. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor fala conosco. Bendito é o nome santo do Senhor. A cor da palavra. E até isso. Muitas vezes nem lemos a palavra. Mas o Senhor já fala. Quando já fala. Na nossa boca. Bendito é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra. Amém, Senhor. Ela está dentro do nosso coração. Ela mina. Bendito é o nome santo do Senhor. E transborda. Aleluia. É do ouvir que nós aprendemos. É do ouvir que nós compreendemos. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. É de nós lermos. É nós aprendermos, Senhor. É ouvir e dar crédito na palavra de Deus. O que sai daqui, irmão. Nada vai ser apagado. Crer no Senhor e tenha a vida eterna. É a palavra que o Senhor manda essa noite. Crer no Senhor e tenha a vida eterna. Está em vários livros, irmãos. Glória a Deus. É o nome santo do Senhor. Outras coisas serão acrescentadas. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor, aleluia, te fala. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. O que tu queres me pede com fé. Tu receberás. Bendito é o nome santo do Senhor. Viu, irmãos? Viu a igreja de Deus? Pede com fé. Como essas irmãs que nós ouvimos no testemunho. Elas pediram com fé. Elas pediram com fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Eis-me aqui de pé. Bendito é o nome santo do Senhor. Já não estou sentindo o que eu estava sentindo mais. Bendito é o nome santo do Senhor. Isso para a honra e glória do nosso Pai lá no céu. Quantas das vezes, irmãos... Glória a Deus. Sentado, deitado. Mas o Senhor fala. Vai para a minha casa. Vai se arrastando. Bendito é o nome santo do Senhor. E vem de pé dando glória a Deus. Nós temos que crer nesse Deus que tudo faz, tudo pode. Ele é um Deus tudo poderoso. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Crê em Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Porque esse Deus que ele deixou escrito para nós. Bendito é o nome santo do Senhor que ele fala conosco. Bendito é o nome santo do Senhor. Tudo será cumprido. Mas se nós cremos em Jesus Cristo. Que ele é o mesmo Deus. É tão fácil de entender. Nós falamos com Cristo. Porque Cristo, o Senhor, se compraziu de nós. Sentia as nossas dores que nós íamos sentir. Transformando em carne. As perseguições, as lutas. Os desejos. Todas as que nós sentimos. E ele passou por tudo. Nós não passamos, irmãos. Nós já viemos com o pecado já no começo. O pecado de Adão. Já pecamos depois nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Cristo não. Isso era Deus. Ele não pecou. Não ficou muito tempo aqui na terra. Com a carne. Mas ele ficou o tempo suficiente para ensinar a nós. Glória ao nome santo do Senhor. Ele ficou o tempo suficiente de sofrer. Até chegou a morte. Para que nós entendermos. Que ele falou que nós íamos fazer muito mais do que ele fez aqui na terra. Aleluia. Ele ia enviar o Espírito Santo sobre nós. É através do Espírito Santo que nós estamos aqui. Se não tivesse o Espírito Santo, nós éramos como éramos antes. Pecador. Com o pecado que já veio lá de trás. E os outros pecados que foram acrescentados durante... Irmãos. Mas o Senhor pagou aquele pecado. O que nós tínhamos foi tudo pago. Aleluia. E vem pagando nossos pecados até o dia de hoje. Glória a Jesus. Porque nós cometemos... Aleluia. Ele é a bona para nós. Erramos. Pecamos. Só no pensamento. Nós pecamos. Irmãos. Agora você que peca no prazer de pecar, irmãos. É o Deus que tem um poder. É o Cristo que tem o poder de te libertar. Desse prazer que você tem. Prazer de roubar. Prazer de matar. Prazer de ver alguém chorando. Aleluia. O Senhor... Quanto Deus. Ele tem o poder de te libertar. Ele tem o poder de dar você a vida eterna. É você crer nele. Aleluia. Quando você faz alguém chorar. Aleluia. Você se alega. Isso é o inimigo. É o diabo. Mas quando você se entristece. Quando você tem alguém chorando. Não importa se é seu filho ou se é sua esposa. Amém, Senhor. Não importa. Se tem alguém chorando. Muitas vezes. Você chora por dentro. Aleluia. Você quer saber o que está chorando, Senhor? Sem misericórdia. Esse é o servo de Deus. Você sente assim, irmã? Você sente assim, irmão? Quando você vê alguém triste. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você pudesse perguntar o que você tem. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas sem a pergunta. Cristo já sabe. Mas você sobra a dor daquela pessoa. Irmãos. Tu é cristão. Amém, Senhor. Se você sente essa dor. Você é cristão. Você tem um filho chorando. Você não vai lá bater para ele parar de chorar. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando você vai lá, abraça. Você é um cristão. Aleluia. Amém, Senhor. Você não está chorando porque tem alguma dor, irmãos. Aleluia. Você vê alguém chorando porque tem alguma dor, alguma tristeza, alguma tribulação, alguma aflição, alguma enfermidade. Aleluia. Ninguém chora à toa, irmãos. Ninguém chora à toa. Só chora quando recebe Cristo. Ou tem uma dor. Aleluia. A carne não aguenta. A carne não aguenta. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Esse Deus que nós servimos é um Deus tão grande e tão poderoso. Ele nos ama. Ele nos ama. Vamos crer em Jesus Cristo. Nós teremos a vida eterna. E as bênçãos de Deus estão sobre nós aqui na terra. Vamos aprender a amar de coração. Aleluia. Não olhar para quem é muito fácil eu ir ali amar a minha esposa. Como eu amo ela. Ela está perto de mim. É minha esposa. Faz tudo para mim. Os meus filhos. Ah, meu filho. Eu morro por ele. Aleluia. Irmãos, irmãs. Jesus Cristo morreu por nós todos, irmãos. Amém. Ele morreu por todos também. Bendita a nome do Senhor. Não é a morte de Jesus Cristo, irmãos. É o amor de Jesus Cristo. Nós matamos o egoísmo da nossa vida. Bendita a nome da nossa alma. Bendita a nome santo do Senhor. O egoísmo de ser grande. Bendita a nome santo do Senhor. O egoísmo de ter o poder nosso. Mas nós temos o poder de Deus em nós. Bendita a nome santo do Senhor. A alegria de ser servo de Deus. Bendita a nome santo do Senhor. De alegria, de poder. Aleluia. Ele está de pé na frente de um povo santo como você é. E você fala que não é. Amém. O Senhor levantou homens e mulheres. Bendita a nome santo do Senhor. Para dizer que você é santo. Você é santa. Ai, eu estou tudo sujo. Mas o Senhor quer te lavar. O Senhor quer te limpar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te dar graça. Entrar no seu coração. É um Deus que nós servimos. É um Deus que tudo pode. Crer nele e ter a vida eterna. Bendita a nome santo do Senhor. Amém, Senhor. É o que nos passa. É o que quer de nós. Que teremos a vida eterna. Vamos crer que o Senhor vem com o sabão no lavandeiro. Bendita a nome santo do Senhor. E nos lava. Aleluia. Ah, mas eu não consigo. Eu não tenho. Eu não consigo, irmãos. Não para. Não para. Você vai conseguir. Bendita a nome santo do Senhor. O Senhor vai te libertar. Não, eu creio. Não para de servir ao Senhor. Não para de servir ao Senhor. Aleluia. Mas para, irmãos, com o pecado. Você sabe do pecado. Amém, Senhor. O Senhor já te libertou. Bendita a nome santo do Senhor. Cada dia ele te liberta. Quando você volta a ele. Mas você volta para o pecado outra vez. Né, irmãos? Mas tem um Deus. Tem um Cristo que vai te libertar. Você crê. Crê. Você terá a vida eterna. Crê. Você terá a vida eterna. Irmãos. Sete vezes você cai. Sete vezes o Senhor te levanta. Aqui estamos pregando essa palavra que Deus está mandando, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele faz coisas para nós que nós nem pensamos, né, irmãos? Nós nem imaginamos. Nós não temos como nos imaginar, né, irmãos? Não tem como. Temos a nossa imaginação até. Mas o que Deus tem por nós, nós não alcançamos o que é, irmãos. Nós temos nossos pensamentos. Nossos pensamentos. Aleluia. Mas nós temos que ter, irmãos, não a imaginação, não só pensamentos. Temos que ter a certeza, irmãos, que teremos a vida eterna. Se nós crer em Cristo. Se nós crer em nosso intercessor. Isso nós cremos. Outros pensamentos, ele muda, irmãos. Pensamentos. Então, às vezes, pensamos que vamos pegar um carro, vamos viajar. Pensamos que vamos chegar lá em dez horas, acontece alguma coisa, for um pneu. Acontece alguma coisa, chegamos lá em doze horas. Nosso pensamento não deu certo. Irmãos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos mudam, irmãos. Mas a palavra de Deus não muda, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor falou que você vai ter a vida eterna. Você vai ter a vida eterna. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não tenho mais jeito. Mas o Senhor falou pela palavra que você terá a vida eterna. Você tem a vida eterna. É o jeito que o Senhor te deu. Crer nele. Bendito é o nome santo do Senhor. Você não tem jeito, mas o Senhor... Aleluia. Já deu jeito a você. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos. Igreja de Deus. Aleluia. Esse Deus que nós servimos. É um Deus todo poderoso. É um Deus que tudo pode, tudo tem. Bendito é o nome santo do Senhor. É um Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Que fará nós. Aleluia. De nós. servos e servos e servos. Bendito é o nome santo do Senhor. Dando glória a Deus de coração e alma. Na verdade de Jesus Cristo. Porque ele é a verdade que está em nós. É Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. He that believeth on the Son has everlasting life. Who believe in the Christ Jesus has everlasting life. Glória be to God. We must believe in His Christ Jesus. Glória be to Jesus. Aleluia. You have the mercy. Glória be to God. Aleluia. To give you. Aleluia. The eternal life. Glória be to thy name. Aleluia. God loves you all Glory be to Jesus You are here because God loves you If you repent, glory be to Jesus Hallelujah, and receive Christ in your heart Glory be to God And serve him with all your heart Hallelujah, glory be to Jesus Hallelujah, you receive eternal life Glory be to God, hallelujah You shall receive, glory be to Jesus Hallelujah, God send Jesus, glory be to God, hallelujah Hallelujah, to save your life Glory be to Jesus, to give you a life Life, everlasting life Glory be to God, hallelujah Hallelujah, eternal life Brother and sister, save the Lord With your heart, glory be to Jesus Be sincere, be the truth Glory be to God, hallelujah Don't be a liar before the Lord Hallelujah, trust in Lord Glory be to God He has compassion, glory be to Jesus Hallelujah, he is the one To deliver you all The obvious earth Glory be to God And give you the eternal life Glory be to Jesus Jesus, just Just believe in the Lord Jesus Christ He shall, hallelujah Glory be to God Give you the eternal life Glory be to Jesus That the Lord We serve him with our heart Be sincere, glory be to God Hallelujah, hallelujah The truth The word of the Lord Glory be to Jesus And the Lord shall Glory be to God Hallelujah Receive your prayer Glory be to Jesus And whatever you need God is there for you Glory be to God There is there for us Glory be to Jesus O Senhor Jesus Está lá para nós, irmãos É nosso crê nele Ele tem tudo para nós Glória ao nome santo do Senhor É nós acreditar no nosso Deus É a nós acreditar no nosso Senhor Nós todos teremos a vida eterna If you believe in the Lord You shall receive the eternal life Glory be to Jesus Hallelujah Hallelujah Irmãos, irmãs É a palavra que Deus mandou essa noite Glória ao nome santo do Senhor Glória a Deus Abre o teu coração Hallelujah Senhor Eu acredito Eu quero acreditar mais, Senhor Que as minhas dúvidas, Senhor Não venha-me Hallelujah Colocar coisas na minha cabeça, Senhor Não deixe a dúvida em mim, Senhor Eu estou aqui para te servir De coração e alma, Senhor Aleluia Tu mandou o seu filho Aleluia Aleluia Jesus Cristo Bendito ao nome santo do Senhor Ele é a verdade É a vida Bendito ao nome santo do Senhor Amém, Senhor Ele dará a minha tia A nós todos A vida eterna Deus seja louvado Amém Amém Glória a Jesus Aleluia Oh, Jesus 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 Deus Em agradecimento Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Senhor Dá a oração de agradecimento